Bom dia amigos do meu canal, hoje nós estamos na cidade de Aparecida, interior de São Paulo. Viemos fazer uma visita aqui e aproveitei para fazer umas imagens aéreas da Basílica. Está ali atrás, pode mostrar a Basílica por favor? Pode mostrar a Basílica lá por favor? Então, você que está assistindo ao meu canal, que ainda não se inscreveu, vai lá, deixe a sua inscrição, faça a sua inscrição, deixe o like. Para receber notificações de todos os vídeos novos que eu postar. Aqui é o presépio da Aparecida do Norte. Na verdade o nome da cidade é só Aparecida, né? A cidade de Aparecida é interior de São Paulo. Temos um ilustre visitante aqui, um camaleão tomando sol. É sempre bom nós sempre lembrarmos que nós somos soldados. Um soldado, irmãos, nós vivemos num campo de batalha, campos de guerra. Se nesse campo você encontrar um irmão ou uma irmã ferida, machucado, seja um bom samaritano. Pega ele, ajuda a atravessar essa guerra. Somos soldados. Soldado ferido. Aástica Rio Aástica Rio Aástica Rio Atenas. A air Original Zar embutada. A 번és. Alex correa. A appointments. Aça. A Laurel. Por tudo que passou, a Deus não negou Ficou firme na guerra O vento que passou, tudo levou Mas ficou firme na batalha Soldado ferido, Deus ouviu seu gemido Não vai te deixar Pega a espada, vai em frente Soldado valente, Deus contigo está Como chorou, Deus te mostrou Lá na frente Que a sua história foi escrita na glória Valente Como chorou Mas Deus te mostrou Lá na frente Que a sua história foi escrita na glória Valente Lembre-se sempre Somos soldados Essa canção eu fiz pra você Soldado ferido Na hora da prova Na hora da prova Procurava Os amigos Todos te viraram as costas Não quiseram te ajudar Até aquele amigo Que tanto te ajudou Não quis te receber Até aquele amigo Que tanto te ajudou Não quis te receber Como chorou Deus te mostrou Deus te mostrou Lá na frente Que a sua história Foi escrita na glória Foi escrita na glória Valente Valente Como chorou Mas Deus te mostrou Mas Deus te mostrou Lá na frente Que a sua história Foi escrita na glória Foi escrita na glória Valente Vai em frente, soldado Não abaixa a cabeça Os batalhos dessa vida Deus é contigo Ei, mães jovens Glória a Deus Glória a Deus Foi escrita na glória Valente Valente